Estes foram mais alguns projetos feitos pelas pessoas que acompanham meu canal Se você fez algum também, envia para me postar no próximo vídeo de projetos feitos Vou deixar aí o meu whatsapp, o meu e-mail E vocês podem estar enviando para mim Que na próxima vez que eu for colocar um vídeo de projetos feitos pelos inscritos O seu vai entrar no meu também Então deixa um like no vídeo Comenta, compartilha Se não for inscrito, se inscreve aí E agora vamos para o vídeo E aí 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 E aí